Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Jesus, hoje estaremos dando continuidade à parábola dos vinhateiros. Vamos falar hoje do capítulo 20, versículo 3 a 7, Mateus. Semana passada nós falamos de versículos 1 e 2, hoje vamos falar de 3 a 7. Esses versículos dizem o seguinte. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes, e de vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele, e de vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Mas essa passagem é muito interessante. A gente vê essa questão dos trabalhadores, os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da vinha, que foram chamados. É muito interessante isso, e a gente tem um ensinamento muito profundo nisso tudo. Vamos à primeira palavra-chave desses versículos. É hora. A palavra grega hora, a mesma palavra nossa, hora, é usada nas escrituras gregas cristãs para indicar um período curto. Um tempo fixo, definido. Então, ou uma divisão do dia, que eles dividem, um décimo de hora, a hora sexta, eles falam assim. Nas escrituras hebraicas não se encontra nenhum termo hebraico para a hora. Os antigos israelitas talvez dividissem o período diurno em quatro partes, conforme a gente vê em Neemias, capítulo 9, versículo 3. Em vez deles designarem certas horas, as escrituras hebraicas usavam as expressões manhã, meio-dia, noitinha e anoitecer, como marcadores de tempo para os eventos. A gente pode observar isso em Gênesis, no capítulo 24, versículo 11, no capítulo 29, versículo 23, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 29, primeiro reis, capítulo 18, versículo 26. Então, nessas passagens a gente encontra eles usando esses termos. Também mais precisa, talvez fossem indicações tais como Assim que o sol raiar, que a gente vê em Juízes, capítulo 9, versículo 33, A viração do dia, em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, O calor do dia, Gênesis, capítulo 18, versículo 1, em primeiro Salomão, capítulo 11, versículo 11, E o pôr do sol, em Josué, capítulo 10, versículo 27, E Levítico, capítulo 22, versículo 7. É só para ver, vamos lá. O sacrifício da Páscoa deveria ser abatido entre, que era o cordeiro, Entre as duas noitinhas, que parece significar o período após o pôr do sol e antes do escurecimento. Isso a gente pode conferir lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 6. Esse conceito, gente, ele é apoiado por alguns peritos, bem como pelos judeus caraítas e os samaritanos. Embora os fariseus e os rabinistas achassem que se referia ao tempo entre o começo da declinação do sol e o pôr do sol propriamente dito. Então, a gente tem essas duas maneiras de interpretar. Um que estaria lá no pôr do sol e antes do escurecimento. E um outro seria quando o sol começa a declinar e quando ele realmente se põe. Então, tem essas duas maneiras de ver a questão do tempo. E a gente precisa aqui tentar entender de que forma isso realmente era utilizado. No primeiro século da Era Cristã, os judeus costumavam contar 12 horas para o dia. começando com o nascer do sol, começando sempre com o nascer do sol. E a gente observa assim, Jesus diz, na hora, não há 12 horas de luz no dia. Isso é uma afirmação do Cristo, uma pergunta que ele faz. Está em João, no capítulo 11, versículo 9. E aí, naturalmente, isso fazia com que as horas do dia variassem em duração de um dia para o outro, segundo a citação. As únicas vezes em que eram da mesma duração que as nossas horas eram na época do equinócio, dos equinócios, né? Então, nos outros períodos, porque como eles dividiam sempre a claridade em 12 horas, acabavam ficando dias diferentes. No inverno é mais curto, no verão é mais comprido. Então, essas horas, elas acabavam tendo variações entre esses períodos, né? E é evidente, né? Essa pequena variação que não seria tão grande na Palestina. Não criava grandes inconvenientes, porque, sabe, lá, né? A variação de horas eram bem menores. O início do dia correspondia a cerca das seis horas da manhã, no nosso horário, tá? Fazendo uma comparação com o horário deles. E na ilustração dos trabalhadores da vinha, Jesus fez menção à terceira hora. Ele faz da terceira, da sexta, da nona e da décima primeira. E uma hora a mais tarde ao anoitecer. Então, que seriam essas 12 horas. A gente vê que está mais ou menos de acordo com essa divisão dos judeus em 12 horas. Essas horas correspondiam às nossas... Oito às nove horas, respectivamente. As nossas horas, né? É, mais ou menos isso mesmo. As nossas oito às nove horas, respectivamente. Realmente é isso, né? Mateus, a gente vê isso em Mateus no capítulo 20, versículo 3, versículo 5, versículo 6, versículo 8, versículo 12. E no Atos, capítulo 3, versículo 1. E no capítulo 10, versículo 9. A meia-noite e o canto do galo são também designações de tempo usadas nas escrituras grego-cristã. A gente vê em Marcos, no capítulo 3, versículo 35. Um exemplo disso em Lucas também, no capítulo 11, versículo 5. E no Atos apóstolo, capítulo 20, versículo 7. E no capítulo 27, versículo 27 também. E sob o domínio romano, os judeus parecem ter adotado a divisão romana da noite em quatro vigílias, ao invés das três divisões anteriores. A gente também pode observar, assim, Lucas, no capítulo 12, versículo 38. E Marcos, Mateus, quer dizer, capítulo 14, versículo 25. E Marcos, capítulo 6, versículo 48. Então, a gente vai vendo aí essa diferença de horas, né? Porque a gente, às vezes, quando a gente olha o Evangelho, a gente tem que entender a questão da hora. É que nem Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E aí, a gente fala assim, mas Jesus morreu na sexta, crucificado, e o sábado de Aleluia, quando ele vem, não tem três dias. Mas a gente pensa assim, Jesus, ele foi crucificado na sexta, né? Aí, durante o dia, ele desencarna. Às 18 horas, começava o dia seguinte. A medida de tempo deles é diferente da nossa. O dia era de 18 horas a 18 horas do dia seguinte. Aí, nas 18 horas do dia seguinte, é o sábado, é o segundo dia. E ele ressuscita após as 18 horas do sábado, que já era pra eles o domingo. Então, ele ressuscitou ao terceiro dia, e não depois de três dias. Ao terceiro dia. Então, existe uma diferença em maneira de olhar o tempo para o nosso. Então, a gente tem que tentar entender bem isso. Vamos lá. Pela terceira hora, né? Vamos ver isso aqui. Os judeus computavam a duração do dia em seu sentido mais lato. Isto é, por do sol a por do sol. De 18 a 18, mais ou menos, né? A gente pode ver isso em Levítico, capítulo 23, versículo 32. Antes do cativeiro babilônico, o dia era dividido em manhã, meio-dia, tarde e duplo crepúsculo. Era assim que se dividia. Também se computava o dia do nascer do sol ao aparecimento das estrelas. E, posto que o dia de trabalho obedecia a esse cúmputo, né? O dia dessa parábola é exatamente este último, que era do nascer do sol até o crepúsculo. São mais ou menos essas 12 horas aí. Gradualmente, a divisão do dia em horas foi sendo introduzida, o que parece ter ocorrido sob a influência dos babilônicos. Durante o cativeiro lá, que os judeus ficaram lá, cativos na Babilônia, né? A gente vê que o dia natural estava dividido em 12 horas. A duração dessas horas, naturalmente, varia em diferentes períodos do ano. Eu já falei assim, se você tem do amanhecer até o anoitecer 13 horas, por exemplo, de dia claro, cada hora terá mais de uma hora, mais de 60 minutos. Se for no inverno, com menos de 12 horas, terá menos de 60 minutos. É isso que a gente vê, essa grande visão. Na Palestina, o dia mais longo consiste de 14 horas e 12 minutos. Por causa do sol, a posição que ela está e tudo. Então, quando tem 14 horas e 12 minutos, e eles dividiu em 12, você vê que vai dar muito mais de 60 minutos todos eles. E o mais curto, de 9 horas e 48 minutos. Então, você pega essas 9 horas e divide em 12. Também daria muito menos de 60. O outro daria mais e esse daria menos. Então, cerca da terceira hora, ou seja, 9 horas, muito naturalmente, o mercado estava repleto de gente. A terceira hora desse seriam as 9 horas nossas, mais ou menos. As indicações da passagem do tempo eram as seguintes. Primeiro, madrugada, literalmente acompanhando a alvorada. Provavelmente, cerca de 6 horas. Aí, a gente vê isso lá no versículo 1. Segundo, terceira hora, cerca das 9 horas, mais ou menos nós. Versículo 3, hora um décima, cerca das 17 horas. A gente vê isso no versículo 6. Então, essa é a divisão que a gente encontra. É dessa maneira que a gente vê que é dividido o tempo neles. Então, a gente tem que entender essa divisão de tempo, senão, se a gente usar pelo nosso critério, fica tudo meio confuso. Como eu falei aqui da questão do Jesus ressuscitar o terceiro dia, as pessoas falam, mas não tem lógica. Morre no sexto e ressuscita no sábado, tem três dias. Não, é o terceiro dia, porque a contagem de dia deles era diferente da nossa. Então, né? E aí, a gente vai tentando entender isso. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos dando continuidade à parábola dos vinhateiros, à parábola da vinha, aos trabalhadores da última hora, alguns falam assim, que é Mateus capítulo 20, versículo 3 a 7. Na semana passada estudamos o versículo 1 a 2, e semana que vem vamos ter a terceira parte dessa parábola para encerrar ela. Vamos à passagem de hoje. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça. Hora terceira, lembrando, nove horas da manhã nossa. E disse-lhe, E de vós para a vinha e vos dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da undécima, que é às dezessete horas nossa, encontrou outros que estavam ansiosos e perguntou-lhes, Por que estáis ansiosos todo dia? Disseram-lhe eles, Porque ninguém nos assalariou. E disse-lhe ele, E de vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Então, nós estamos aqui estudando. Já falamos sobre a questão das horas. Se você está chegando agora, depois entre lá, ou vá para a reprise do programa, ou então entre no site, e escute a primeira parte, a primeira metade, que a gente faz uma explicação sobre o entendimento de tempo, de hora dos judeus. E aí vem a coisa, na praça, né? Lugar central de reuniões para os que procuravam trabalhadores e para os que procuravam trabalho. As pessoas ficavam na praça, conforme permanece o costume em muitos lugares ao redor do mundo. Existem alguns pontos. Eu me lembro, quando eu morava ainda lá na cidade do Rio de Janeiro, que tinha alguns pontos lá, né? Na Vida Brasil, no final da Dutra, que ficavam aquelas pessoas, que chamam de chapa, né? Esperando os caminhões passarem, que daí pegavam eles para... contratavam eles para o serviço daquele dia para descarregar o produto que estava no caminhão. A gente vê isso até hoje, né? A literatura antiga também revela que muitos homens que tinham pouca disposição para o trabalho se reuniam igualmente no mercado a fim de conversarem e passarem horas do dia, mas não queriam trabalho. É possível que durante a época da colheita, quando havia escassez de trabalhadores, os representantes dos fazendeiros também tentassem impelir alguns desses preguiçosos a trabalharem por alguns dias. É necessidade de trabalho, né? Com a interpretação de Vistaya, que é um pensador, o mercado no mundo é constratado com a vinha do reino de Deus. Os maiores negociantes nas coisas mundanas são meros espectadores, se ainda não entraram no verdadeiro serviço, que é a única coisa digna de receber qualquer recompensa. Se a pessoa ainda não se dedicou ao trabalho do Cristo, ao trabalho de melhoria do seu próprio ser, ele tem que ir buscar o trabalho. Não adianta ficar de preguiça, encostado, que isso não vai trazer bons resultados. E aí tem mais uma frase aqui. E de vós também. Vemos nessas palavras, gente, que o dono não estipulou nenhum salário. Esses trabalhadores poderiam esperar até três quartos de um denário, porque o pagamento de um dia de trabalho era um denário. Então, como eles estavam fora já do dia inteiro, podiam imaginar que assim, vou receber três quartos do denário. E a gente vê que o proprietário meramente prometeu dar o que era justo. Ele não disse e falou. Ele disse que ia dar o justo. E essa parábola não foi contada para ensinar principalmente uma recompensa justa. Ainda, gente, que esse elemento transpareça claramente nesse versículo. E se por um lado o versículo 15 pode indicar uma ideia voluntariosa, isto é, Deus, por poder fazê-lo e por ser o grande proprietário de todas as coisas, pode fazer conforme lhe agradar. E de fato, nessa questão dos galardões, faz o que melhor lhe pareça. Deus sempre faz aquilo que é melhor para o mundo, não o que a gente acha ser melhor. E Deus pode fazer conforme lhe agradeça. E a gente vê assim. Por outro lado, esse versículo nos assegura que aquele que se assenta lá no céu, na maneira de falar, usará sempre de justiça. Isso é o que é mais importante a gente observar. E é encorajador para nós notarmos que quando entra em cena essa atitude voluntária da parte de Deus, ele pende para o lado sempre para o lado positivo. Ou seja, Deus dá aquilo que nem ao menos muitas vezes a gente acha que é merecido. E também não retém o que é merecido. Deus dá o que é merecido. E muitas vezes a gente acha até que não merece, mas na visão de Deus que vê muito mais do que a gente, a gente pode estar merecendo alguma coisa. E a gente pode ter certeza de que se Deus exercer a sua vontade, além daquilo que os homens considerariam justo, ele preferirá antes de dar do que tomar. Deus sempre dá mais do que a gente imagina. O negócio é assim, ah, Deus vai tomar as coisas. Não. Deus quer que nós avancemos, que cresçamos como seres humanos. Então, é isso que a gente tem que sempre... A gente pode ter certeza que Deus sempre vai estar pensando isso. Ele vai sempre dar mais do que tomar. preferirá sempre abençoar as nossas vidas que é o mais fácil. Deus não amou de ser ninguém. Deus sempre nos abençoará, sempre nos oferecerá alguma coisa. Ele preferirá consolar a repreender. Deus. Ele preferirá curar a ferir. Imagina Deus ferindo alguém. Ele vai sempre curar. A raça humana, e aí incluindo as próprias instituições religiosas, muito precisa emular esse tipo de atitude voluntária. A gente tem que pensar também em beneficiar o outro, em oferecer mais o bem do que ferir, em curar do que ferir. A gente tem que começar a tentar pensar dessa maneira. E aí vamos continuando aqui outra vez. E aí a sexta hora era cerca do meio-dia, mais ou menos. E a nona hora era cerca das quinze horas. E a gente observa que esse versículo também indica que o dono da vinha evidentemente concordou apenas em pagar o que era justo aos seus olhos, como no versículo anterior. Ele falou que ia pagar o justo. Isso é o mais importante. Esses trabalhadores poderiam esperar receber meio denário ou menos, dependendo do que se começou meio-dia ou se começou mais tarde. A situação parece subentender simbolicamente que ainda que se faça pouco trabalho, quando Deus nos chama, se for realizado no espírito de fidelidade, será melhor do que um trabalho de muitas horas, muitas vezes, pensando só no dinheiro. Importante no trabalho, na tarefa que Deus fala, é a intensidade, é o amor, é a qualidade que nós estamos colocando nele. Isso é o mais importante, a gente não pode esquecer disso. Vamos lá. E saindo. Esses trabalhariam apenas uma hora antes de terminar o dia de trabalho. Era a hora realmente incomum para um proprietário sair na busca de trabalhadores e certamente era o horário incomum para alguém iniciar o trabalho. A gente vê isso em torno das 17 horas. O mais provável é que esses homens não estivessem procurando emprego, mas totalmente deixando passar o tempo até cair do sol. Talvez outros tivessem procurado trabalho durante o dia, mas sem sucesso. O fato é que depois do calor do dia ter passado, quando a brisa fez começar a assoprar, foi-lhe oferecido o trabalho de ter lhes parecido um deleite, embora certamente não pudesse esperar grande salário em pagamento de uma hora de serviço. Como a hora ia adiantada, tornaram-se ainda mais urgente contratar trabalhadores adicionais para a colheita. E muito provável que estes últimos trabalhadores a serem contratados, impulsionados pela alegria e zelo tivessem entrado de todo o coração no serviço. É o das últimas horas com muito afinco. E a gente observa que eles apreciaram a disposição do dono de oferecer um trabalho deles já no finalzinho da jornada. Isso tudo impulsionou eles a trabalharem mais. E assim, por isso que eu falo, muitas vezes a gente está no final da vida, já está idoso e tudo, e vem a oportunidade de trabalhar na Senhora do Cristo. Ah não, eu já estou velho demais. Ah não, nunca é tarde. Depende da vontade de trabalhar, de o que você vai fazer. Isso vai mostrar realmente o que você vai receber. Isso é o que é o mais importante. Isso a gente tem que estar o tempo todo de olho. E como aplicação, precisamos afinar que Deus, na qualidade de dono de todas as coisas, mostra interesse por aqueles que têm desperdiçado a própria vida. Talvez por falta de oportunidade de aprenderem os caminhos do Senhor. Ou mesmo por terem cedido ante diversas tentações do mundo que procura atrair os homens para longe de Deus. Até mesmo naquela hora tão adiantada do dia, o dono continuava mostrando o seu interesse pelos homens. O avanço do dia também pode referir-se ao fato de que o tempo está se escoando rapidamente para quem busca oportunidade de servir no reino de Deus. pois breve a gente sabe que estaremos no mundo regenerado. Então, o adiantado da hora requer a intensificação do trabalho, pois muito ainda resta para ser feito. Não podemos esquecer disso. Deus não despreza aqueles que aparecem na última hora, gente, pois entre esses podem estar os melhores servos, homens impulsionados por um zelo e um adorno novos, homens que, pelo seu exemplo, poderão reavivar aqueles que já trabalharam há muito tempo, ensuflando nova coragem àqueles que suportaram o calor do dia ou que estão ali produzindo só assim o que é obrigatório sem muita força. E aí responderam eles que estavam desocupados porque ninguém lhe ofereceram oportunidade de trabalho. Muitas vezes a pessoa não teve oportunidade ou não enxergou oportunidade. E a gente tem que entender que isso é importante. E aí receberemos o que for justo. A palavra que aparece em traduções mais antigas como Almeida comentado King James mas que não fazem parte autêntica do texto original do Daniel Mateus alguns escribas adicionaram a base do versículo 4 mas a adição é muito antiga posso ser encontrada em místis muito antigos. Então a gente tem que olhar bem isso. também nos escritos de origem de Cirilo então quase todas as traduções modernas seguindo os mais antigos omitem essa cláus recebereis o que for justo. E o interessante é notar que o dono não prometeu coisa nenhuma a esses últimos trabalhadores a serem contratados e nem mesmo lhe fez promessa de ser justo pois o que poderia esperar da justiça. trabalharam pouquíssimo em comparação com os demais pelo menos o que respeita a consideração de tempo e poderia esperar pouquíssimo da justiça pelo que fizeram e na realidade acabaram fazendo muito mais. Então vamos ficando por aqui semana que vem a gente termina essa parábola e vamos arrematar para poder ter um entendimento melhor. Até lá se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes